Você gostaria de saber o que as empresas esperam de você? O que vai te fazer se tornar um profissional desejado pelas empresas? Fica no vídeo que eu vou te contar o que é necessário e o que as empresas esperam de um programador júnior. A primeira coisa pode parecer meio simples, mas é muito importante de falar que a empresa vai esperar que você tenha conhecimento. E isso não é só da programação em si, porque você vai precisar saber sobre a tecnologia que você vai trabalhar. Além disso, é claro, ter conhecimento do Git, afinal, certamente você vai utilizar na sua empresa. Metodologias ágeis também é muito importante, afinal, muitas empresas vão utilizar isso para organizar as suas demandas, sejam as tarefas da semana ou da sprint e tudo mais. E se você não tem conhecimento, pode ser que fique um pouco mais complicado para você entender a dinâmica no começo. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Então, é bom que você tenha essa noção para quando chegar no seu dia a dia de trabalho, você conseguir entender melhor o que você tem que fazer a respeito dos rituais da empresa. E sobre como organizar as tarefas e demandas. E por mais que você seja júnior, você esteja começando e não tenha muita experiência, é muito importante que você entenda o seu principal papel, que é resolver problemas. E essa também parece ser algo meio óbvio, tipo... Mas, por incrível que pareça, muita gente não tem isso em mente. Afinal, o seu trabalho não é só ir ali e escrever um código, né? Porque você acha que está certo, que você acha que vai resolver o problema. Porque no final, o seu código, ele tem que resolver algum problema. E normalmente, você vai receber o problema e não a solução. A solução vai vir de você. Então, ter esse raciocínio muito bem trabalhado para você conseguir pensar bem na solução e nas possíveis consequências. Afinal, ter um bom raciocínio lógico vai fazer com que você pense em melhores soluções e consiga até imaginar, em alguns casos, as possíveis desvantagens daquela solução ou até vantagens. Provavelmente, você não vai pensar na melhor solução de cara. E aí, você vai ver quando encontrar algum problema. Então, inclusive, analisar muito bem a sua solução é muito importante. Porque, ainda mais quando você está começando, vão ter vários possíveis problemas que você nem vai imaginar que podem acontecer. Por exemplo, você achar que a sua solução é boa, mas quando for analisar, ela gera problemas de performance para o site. Ou então, prejudica alguma outra parte do site. E isso é bem ruim. Então, não tem tanto problema você errar. Mas é muito importante que você perceba isso para você solucionar o problema junto com a sua equipe ou até você mesmo resolver o seu próprio problema. Então, lembre-se que o seu objetivo é usar a programação para resolver algum problema. E no final, não adianta você falar que você sabe 50% de uma linguagem, 30% de outra. O importante é você conseguir utilizá-la ao seu favor. E eu sei que muita gente tem dificuldade com isso. E para ajudar você, vamos para o próximo tópico, que é o que fazer para você se tornar um solucionador de problemas. E um ponto principal que seria muito bom se você conseguisse dominar, que é ser independente. Ou então, um autodidata. Porque muitas vezes, você não vai achar o problema com facilidade. E aí você vai precisar se virar para correr atrás de uma solução. Pesquisar na internet, pesquisar em algum lugar para encontrar algum problema parecido. Ou no final, a solução. Porque não seria muito legal você, por exemplo, receber um problema. Aí sabe, você tentou ali um pouquinho. Aí pensou, putz, não vai dar não. Aí você vai lá e chama aquele seu colega sênior. Ô colega, não estou dizendo que não. Aí ele vem e fala, Tá tranquilo, né? Você pesquisou? Aí você, É claro, tá doido, aqui é uma hora pesquisando. Mas na verdade, você não pesquisou direito. E aí, é uma coisa tão básica, que você certamente teria encontrado no Google. Se for algo desse tipo, fica bem frustrante. Porque, tipo, poxa, você parou o trabalho do cara para alguma coisa e você nem tentou buscar, sabe? Tipo, eu diria que isso seria bem frustrante. E até mostra um pouco da sua... Preguiça, talvez, né? Então, toma cuidado com isso. E é muito importante que você tente resolver o problema sozinho. Tudo bem que vão ter vários casos que você vai ter dificuldade e que você não vai fazer ideia de como resolver. E mesmo pesquisando, você ainda não vai conseguir. E é nesse caso que é válido você pedir ajuda. Mas depois de tentar resolver o problema. Antes disso, é sacanagem. E é claro que pode ser que você pesquisou no Google, achou a primeira solução e pensou, é isso. Mas de novo, pode acontecer aquele problema de você não ter achado a melhor solução de cara. E depois, aparecer algum problema. Então é bom que você, inclusive, valide isso. Se a sua solução resolve o seu problema sem atrapalhar outras partes do projeto. Mas um ponto muito importante que vai ajudar você a conseguir evoluir isso é se desafiar. Cada vez mais. Para quando você estiver estudando, você correr atrás e solucionar algum problema. Para fazer alguma feature a mais. Você precisa treinar isso. Principalmente quando você estiver estudando. Porque na hora que chegar no seu trabalho o problema, geralmente vão ser problemas muito mais complexos. Ou diferentes do que você teria imaginado nos seus projetos. Afinal, quando o projeto é seu, é pequeno e tudo mais, fica bem mais fácil de você achar a solução. Agora imagina que um projeto maior, de uma empresa, é muito mais complexo. Pode ficar um pouco mais complicado para você. Nem por isso seria um motivo para você não correr atrás da solução. E o outro ponto que é muito importante, é que certamente, durante o seu trabalho, podem acontecer muitos problemas. Por exemplo, você está lá tentando resolver uma tarefa, e ela está difícil. E aí você não fala para ninguém. Você fala que está tudo tranquilo, trabalhando na tarefa. Mas na verdade, você está lá preso em um bug gigantesco. E isso é um problema. Porque imagina, você passar um dia, dois dias, três dias, resolvendo um bug, e você não consegue. E aí chega no final da semana, e aí o pessoal pergunta... E aí fulano, tem melhor tarefa? Aí você fala tipo, poxa gente, que preso em um bug, você acredita? E aí mano, isso é um problema, porque a questão da comunicação é muito importante. Afinal, você vai ter reuniões diárias, para você poder passar o seu status, né? Que é por exemplo, o que você está fazendo hoje, o que você fez ontem, e se você está com algum impedimento. Que é o principal, nesse caso. E se você não comunica esse impedimento, fica mais complicado. Porque pode acontecer só de você comentar isso. Alguém te dar uma pequena ajuda, por exemplo, uma ideia de como resolver, e a ajuda a resolver o problema. Ou então, vai fazer com que o seu time fique ciente desse problema, e vai evitar surpresas no final da semana. Então, por isso que é bom você evitar, e sempre ser sincero nesses casos, ok? E um ponto muito importante. Nos projetos que você faz por conta própria, geralmente vão ser pequenos, simples de entender, porque é você que fez, então você conhece tudo. E para você, vai ficar muito fácil de encontrar problemas nesse código. Porque foi você que fez tudo. Então, você conhece muito bem o código. Só que quando você vai trabalhar em alguma empresa, por exemplo, tem projetos que estão aí há 2 anos, 3, 5 anos. Imagina você, meu querido programador, tentando achar um problema em um código gigantesco. E com muitos problemas que esse código já tem. Por exemplo, se a equipe não seguiu muito bem bons padrões de projeto, para deixar o código organizado, você vai ter muito mais dificuldade. E talvez só o pessoal que trabalha lá mais tempo, consiga se encontrar naquele bando de código bagunçado. Então, essa é uma questão que acontece, e é importante que você tente não se assustar. Porque nesse caso, todos vão ter dificuldade. Todos que são novos no projeto, vão ter dificuldade de achar a solução de problemas. Só que você que é júnior, é mais difícil ainda. Então, você tem que colocar isso na balança. E é claro que com o tempo que você vai trabalhando nesse projeto, você vai conhecer mais. Você já vai pegar algumas ideias de onde procurar problemas. Depois que você conhece o código, fica mais fácil de você achar o problema, a solução e por aí vai. Mas é claro que pode acontecer de você entrar em um projeto novo, um projeto pequeno, com um código muito bem feito. Aí fica muito mais fácil de você trabalhar, ok? Então, nesse caso, não teria um problema gigantesco de você tentar se encontrar em um projeto grande, complicado e mal escrito. E até por isso, é importante que quando você for escrever os seus códigos, pense de uma forma que outras pessoas consigam entender. Não é só você escrever o seu código pra você entender. Por exemplo, você colocar lá uma variável toda errada, tipo ABCDE. Tipo, mano, como que alguém que vai olhar pra essa variável vai fazer ideia do que essa variável é, mano? Tipo, não faz sentido. Você tem que escrever muito bem o que cada coisa no seu código faz. A função, a variável, pra que o seu código fique muito bem legível e claro, para quem for trabalhar nesse projeto. E até por isso, é muito importante que você revise o código dos outros. E os outros, revisem o seu código. Porque pode ser que o seu colega mais experiente perceba que você fez algo muito errado só de ler. E pode ser que você perceba a mesma coisa de outra pessoa. Por exemplo, não estar seguindo algum padrão importante, ou ter feito uma variável muito tosca, ou, sei lá, ter esquecido um monte de console no código. Tem muita coisa que passa despercebida. E se você consegue perceber isso, ajudar a pessoa a melhorar isso, e também para que o seu projeto cresça com uma boa qualidade no código. É claro que vai ser difícil acertar toda vez. Mas quanto mais você conseguir perceber os problemas, e até perceber os feedbacks que outras pessoas te dão, vai ajudar você e a sua equipe a evoluir cada vez mais. Então esses são alguns pontos muito importantes, que parecem bobeira, mas vai fazer toda a diferença no seu trabalho como júnior. E lembre-se que muita gente acaba se contentando com pouco. Tipo, ah, cumpri o meu emprego, tô de boa, não quero saber mais nada não. Aí acaba, sabe, fazendo corpo mole no trabalho com a empresa. E se você consegue manter a sua dedicação em um alto nível, e é claro, evoluindo cada vez mais, vai chegar um momento que você vai se destacar muito. Afinal, você tá com sangue nos olhos, tá com muita dedicação, em algum momento você vai aprender o necessário. Então, isso vai ajudar bastante você a evoluir na empresa, se for esse o seu desejo. E até algum colega que trabalhou com você, pode te recomendar em outra empresa, por conta desse seu destaque, de dedicação, e de conseguir entregar resultados pra empresa. Eu sei que no começo, isso vai ser muito difícil, porque você não tem tanto conhecimento assim. Mas tenha isso em mente, pra você poder correr atrás dos resultados e dedicação, pra que outras pessoas reconheçam o quão bom você é no seu trabalho. E se você quiser aprender um pouco mais sobre a carreira de um programador, e quiser ajuda, para poder entrar no mercado de trabalho, confere o curso Carreira Dev, que tem várias aulas pra ajudar você a conseguir o seu primeiro emprego como programador. Valeu, falou, até mais e fui.